Música Aí vocês reclamam que nós queremos retrovisor Nós não queremos retrovisor Nós só retiramos os que não são utilizados Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que foi? 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 O que é? O que é que foi? Pera caralho, dá tipo 10 na buceta, pô no c** Pera caralho, dá tipo 10 na buceta, pô no c** Pega, 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 liga, liga, tira o capacete Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí 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 Fica aí